Não sabia que a tardinha nublada pudesse trapacear Juro pensava que ela trouxesse chuva de longe com pressa pra terra molhar Mas reconheço a voz do meu bem, quanto tempo eu esperei Pro teu olhar mais uma vez eu encontrar Não era só chuva que nada eu ouvi você chegar Vento forte lá fora, meu bem, não demora pra entrar Vem, chega mais perto, não tem tempo certo pra amar E eu te garanto Da fora a chuva vai abençoar Já dizia Dona Maria que tu haverias de voltar Chegou o dia e eu só sei que não posso, não quero, não vou mais te deixar Eu quero estar contigo meu bem, só eu sei como esperei Pra nos teus braços mais uma vez eu me entregar Não era só chuva que nada eu ouvi você chegar Vento forte lá fora, meu bem, não demora pra entrar Vem, chega mais perto, não tem tempo certo pra amar E eu te garanto Lá fora a chuva vai abençoar Não era só chuva que nada eu ouvi você chegar Vento forte lá fora, meu bem, não demora pra entrar Vem, chega mais perto, não tem tempo certo pra amar Eu te garanto Lá fora a chuva vai abençoar 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 Nosso amor a chuva vai abençoar Amém